Viu ao contrário, irmão. Viu do outro lado. Mas a polícia é feita. Não, não, é por aí. Ele é médio. Mas para ver. A peste não dá-se tapa médio. Pois, para entender. Olha o mostra agora do outro lado. Isso foi mordido por um cão, não é? Foi o cão, aí que roubou a dança. Quantos pontos a correr? Olha, perfeito, pera-me. Vamos cantar agora. Pode ter que vir um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos atrás, um, mais um. Tem outro na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito mais seis do outro lado. Sim. Eu queria ver se isto está bem cozido. Isto foi um cão que me mordeu. Foi ele, mas foi ele aí. Eu não sei o que foi. Depois vai ver isto, vai ver se isto está bem cozido, que é para ver o que é que ele pode. Olha isto, amor, porque ele está desfaltado. Está tudo desfaltado, não é? Não, mas eu vejo estou, mas eu vejo estou.